O sistema de produção de mudas começa pela escolha da árvore matriz. A planta tem que estar com uma boa copada, preferencialmente no meio da mata nativa. Ela vai permanecer por seis meses na areia até quebrar a dormência. Após isso, ela vai vir para o viveiro, que é feita a semeadura, vai iniciar a germinação. E após esse período de viveiro, ela está pronta para começar a ir a campo. Depois de plantada, ela leva em torno de uns três anos para começar a colher. Um herveiro assim, ele está na faixa de 23 a 24 anos. E a poda é feita a cada 24 meses. Seria uma época que a folha amadureça. Eu ganho mais fino, ele era retirado. Esse aqui, esse aqui, já deixa mais uns três ou quatro aqui para proteger o herveiro. Para proteger do frio e do calor. Aí o cara pega o galho em si, ele vai retirando a parte fina. Vai deixando essa parte que é mais grossa, deixa lá atrás. Nós temos todos um controle de rastabilidade do produtor. Aí chega aqui na empresa, com toda uma ordem de descarga e recepção. Aqui é propriamente o setor de recepção da matéria-prima de fato. E aí passa para o processo de secagem, onde se inicia o processo de transformação da erva mate natura num produto final. Então ela é colocada em uma esteira. Essa esteira vai direcionar a erva mate para as duas etapas de desidratação da folha. A primeira, então, as fornalhas alcançam mil graus de temperatura, que é o sapeco. E a segunda etapa é a secagem, onde alcança 350 graus mais ou menos. 100 quilos da folha verde in natura vão se transformar em aproximadamente 35 quilos de erva mate canxiada. A erva mate canxiada é armazenada em bolsas e daqui ela vai ser conduzida para a moagem. A erva mate vai ser moída nos atritores e nos pilões e então ela está pronta para ser embalada, a última etapa da produção. Tudo começa aqui, né? Porque lá no mercado não teria erva na partilheira se não tivesse um produtor lá na roça produzindo erva mate. Vejo na erva mate uma boa cultura, com boa renda. Uma cultura que é bom de trabalhar mesmo, que é apaixonante, como se diz. Legenda por Sônia Ruberti